Porque tem, tipo, basquete, Muay Thai, academia, caminhada, aí tem esse negócio aqui no meio, tem uns túmulos, tem um senhorzinho ali, lá não sei o que que é, mas parece ser tipo um... É bem completo, tem uns túmulos aqui. Credo, amor. Você que falou. Tem música. Tem um gato aqui no chão que parece um... Tem música, tem um gato que parece que tá morto. Parece que um estátil. Um karaokê do nada. É isso? Nove da manhã. Um karaokêzinho. Rolando.